Para o torrecado de bacalhau, começamos por assar os pimentos com a chama. Quando estiverem bem assados, colocámos-los dentro de uma taça que cobrimos com folha de alumínio e deixamos repousar. De seguida, com a ajuda de uma faca, retiramos a pele dos pimentos. Depois, limpamos o bacalhau, retirando as abas e as espinhas. Aquecemos uma frigideira com grelha, temperamos as fatias de pão com azeite e colocamos na frigideira a torrar de ambos os lados. Próximo passo, picar os coentros e meio dento de alho e cortar os pimentos em juliana. Picar e juntar tudo com um pouco de piripiri, azeite e vinagre. Para terminar, envolvemos tudo com os sucos dos pimentos. De seguida, vamos esfregar no pão um dente de alho esmagado. A seguir, grelhamos o bacalhau, lascamos-o, misturamos-o nos pimentos e temperamos com um pouco de sal. Por fim, colocamos o preparado sobre as fatias de pão, com os coentros picados e um fio de azeite e está pronto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto